Fala pra mim, você já conhece o NoPing? É o software que eu utilizo pra poder reduzir o ping de todos os meus jogos online World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, Lost Ark e muitos outros São mais de 600 jogos que o software dá suporte Acesse o link na descrição Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Black Desert Online Onde a gente continua a nossa gameplay de Warrior Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que tá Estamos no level 55 ainda né, não consegui pegar Porque cara, tô fazendo as missões Porque eu realmente agora, eu entendi como que funciona o passo de batalha E manos, pra quem tá começando a jogar agora Pra quem tá começando a entender um pouquinho mais sobre o jogo Vale a pena demais Porque mano, já cria Se você for começar a jogar a partir desse vídeo Cria um personagem de temporada A temporada vai até março, se eu não me engano Essa outra temporada Aí pelo que eu vi outros streamers falando A gente fica um tempinho sem temporada Depois já começa outra né Então se você tiver a oportunidade de começar a jogar Enquanto tiver tendo temporada Utilize por conta do seguinte fator Você tem essa telinha aqui né Você tem o passo do Espírito Negro que é comprado Te dá alguns outros itens Você pode comprar na loja Mas de graça você consegue ir fazendo essas missões E pegando esses itens Mas o importante é que os itens ajudam Beleza, mas o importante não são os itens O importante é a ordem das quests Que ela vai te dando um guia Né, você começa a fazer as quests principais As quests do Espírito Negro Vai fazendo tudo certinho E tem hora que ele vai Essas quests elas vão mandando você dar upgrade Nos seus itens né No caso, os meus itens aqui Cadê? Os naru né A gente coloca naru 5 Aí depois eles falam pra fazer naru 2 Vai ensinando mais ou menos como é que funciona o sistema Do black desert de Pri, do, tri, tet Tá ligado? Que pra quem tá conversando agora Olha isso igual eu olhei e falei Meu Deus mano, que que é isso? Mas nada mais é do que um status de aprimoramento Então manos É muito legal A gente conforme for se aperfeiçoando A gente vai fazer vídeos aqui no canal A respeito disso Podem ficar tranquilos Mas esse vídeo aqui é pra falar pra vocês Que eu realmente entendi agora O objetivo da temporada Ela traz muitas facilidades Ela guia o player né E vocês vão ver que agora Eu tô nas missões aqui ó Pra fazer essa aqui Missão principal Caixa amaldiçoada É só ir seguindo a ordem das missões principais Né? Aí como é que você faz? Você aperta o Ozinho Tem missão principal aqui Aí você põe Eu me organizo assim né Eu tiro o ocultar aqui Pra ver todas que eu já fiz né E eu vou na última cidade aqui Que eu tô fazendo Cadê? 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 26 de 26 Aí provavelmente é esse caminho da reconstrução aqui Deixa eu ver Estamos aqui ó Eliminando obstáculos É a missãozinha que aparece aqui no canto Em amarelinho Então é muito fácil Eu sempre ir marcando ela Pra poder fazer E a gente vai fazer esse grandezinho Dessa missão nesse vídeo aqui Tanto pra você ver um pouco de pancadaria Quanto pra ver a gameplay Né mano? É culpado revelado E a próxima missão aqui É... Caixa amaldiçoada Vamos ver se vai demorar um pouco pra chegar nela Vamos ver se a gente consegue achar aqui né Eu acho que vai ter um pouquinho Um pouquinho bastante de missão aqui Pra até chegar nela Ai caramba Nossa calma galera Aqui o bagulho deu ruim Então vamos dar o nosso Nosso melhor aqui Meu boneco tá um pouquinho Tá com 100 de PA já Que é o poder de ataque né Então... Nossa tomei stun Então esses spots assim Uh deu até uma travadinha Muito poder Muito poder O ruim desse jogo É que as vezes você coloca Pra andar automático E ele dá de cara Com os bichos mano Olha Ai não me estuna mano Tem que tomar cuidado Com essas habilidades dele de stun É muito chato Tem que aprender A dar o shift espaço Pra poder dar aquela Desviada Pô e aqui A gente tem uma missão também Que se a gente matar esses bichos Matar 500 dele A gente pega um Um anel duo né Corre um anelzinho duo Não dá pra dispensar Vai aumentar nosso PA Já mostro pra vocês Onde que vocês conseguem Ver o PA do personagem de vocês Rapaz Eu vim parar num Num lugar aqui Que tá meio cabreiro Não para de spawnar Bicho Os spots Começam a ficar mais interessantes Conforme a gente vai evoluindo No jogo Nossa Aí já nasceu Os grandão aqui de novo Eu particularmente Não gosto de matar Esses grandes não Cara Eles demoram muito Pra cair Olha lá E ainda tem esses Tanks Que eu tomo deles aqui Que é Lembrar sempre de potano Conforme a gente vai evoluindo No game O pot vai se fazendo Cada vez mais necessário GG Matamos ali Não vou pegar Vamos dar uma descida aqui Pior que como eu entrei No spot Já qualquer lugar Que eu ficar Eu vou atrair bichos Pra ver o PA É só apertar P Aí você olha aqui PA 101 O acampamento O acampamento que eu tô aqui Ele é de 80 a 100 Né Então eu tô Mais do que sossegado Pra poder farmar Aqui nesse coisa Né E aí A gente ainda tá fazendo A missão de matar A missão principal Aqui ó De eliminar 100 Juntamente com a missão Pra poder pegar o anel Então mano Estamos no lugar Perfeito Pra gente poder farmar Vamos tentar fazer Aquele spoozinho caprichado E não morrer Depois de fazer ele Que importante é não morrer Cara Porque morrer Você tem alguns prejuízos Ai cara Esse stun é chato Ah tomei de novo Uhul Para de misturar Esse maguinho aqui Poção sempre 46% de Bom Tá dando bem Pouca porcentagem Eu não sei Eu acho Eu acho que eu não deveria utilizar Um pergaminho aqui Tá ligado Mas eu tenho uns Pergaminho de combate Pergaminho extra de combate Cara eu vou usar um Velho Aumenta 100% O XP de combate Como a gente tá fazendo Um grindzinho aqui O ideal é não utilizar Tá ligado Guarda Mas vamos ver Se aumentando o dobro Aqui de coisa A gente vai conseguir Ó aparentemente Melhorou hein Vou puxar mais bicho Essa torre aqui É chata Porque ela fica Ela não vem em você Então ela fica só Atrapalhando Aí eu posso usar a habilidade Doze Ai não tá carregado Sai Morri Meu Deus Tô estudando Carregou uma habilidade Especial Que eu tenho ali Tipo uma estilingada Mais forte Rapaz Mas eu tenho um 47 Mano Porra Será que é agora Que eu vou conseguir Pegar meu level 56 Lembrando que Level 56 A gente pega O despertar Mano O boneco vai acordar Ele vai despertar Aí a gente vai poder Trocar de arma Eu mostrei pra vocês No último vídeo Algumas habilidades Do despertar Né Do Do guerreiro Porra E ele fica com uma Two handed Velho Agora A sucessão dele Ele usa Toma esta Fuck O sucessão E continua usando Espada e escudo Né Mas o despertar Dele é insano Mano E a galera fala Que o despertar Do guerreiro Ele é muito bom Pra poder grindar Né E é o que eu tenho Intenção de fazer Mano Fazer grinds Stream Porque porra Tô me interessando Muito pelo universo De black desert Tô gostando Demais Lógico Tô cometendo Muitos erros De iniciante Né A galera Que tá assistindo Os vídeos Estão acompanhando Essa maratona Todo meu aprendizado Eu trago pra vocês Aqui 48% Já Mano Vamos upar Vamos upar Nesse vídeo Cara Para de mistunar Mano Tem uns spots Tão bons Que os bichos Não te stun Né Ó lá Tomei Você toma Esse soquinho Dele Putz Grila Véio E cada Estão Que você toma É meio Que um Alguns segundos Você poderia Tá batendo Nos bichos Né Pô 94 de 100 Eu vou aproveitar Eu vou ficar aqui Até upar E Aproveitar Esse pergaminho Que a gente utilizou Né Ó lá Tem que sair Tem que sair Tem que sair Terminamos a missão Já estamos level Porcentagem 49 Ó Tem uma torre Me batendo aqui O problema também É que a gente está com 80 80 Poções Né Cara Cara Maguinho Maguinho Contra a guerreira É muito Pelão É muito Rato Vamos lá Vamos lá Vai atacando De longe Grandão Vai aqui Safado GG 50 50% Quando tem Essa estrelinha No minimapa Ali Cara Quer dizer Que eu tenho Um mob Muito forte Nesse pack De beat Tá ligado Esse aqui Já misturou Esse sem vergonha Putz Esse grilo Ai Senhor Amado Nossa Dois Eu não aguento Desviado Uma habilidade Dele Pô Os dois Podia brigar Um contra Um contra O outro Pra ajudar O pai Né Olha Uma das habilidades Mais fortes Minha Não dá Dano Nele Estou Estonado Fudeu Matei Um Soldado Gigante Bandido Nice Pegamos Um conhecimento Quando a gente Pega conhecimento Do bicho A gente consegue Matar ele Um pouco Mais rápido Cara É muita Adrenalina O combate Desse jogo Todo vídeo Eu falo isso E é uma das coisas Que tem me chamado Muita atenção Porque eu estou Jogando full Guerreiro Mesmo Buenas Cara Não vejo A hora De desperta Mano 51% É hoje É hoje Que a gente Desperta Tentar agrar Mais mobs A gente tem Algumas habilidades Em área Que a gente pode Utilizar Pra poder fazer Os Morri Da hora Constante Sensação De Tom Meu Deus Tadinho Esses lobinhos Eu peguei O pet Também Pra poder Pegar Meus Loots Não sei Se ele Tá Trabalhando Direito Acho Que Tá Ele Tá pegando Um monte De coisa Do chão Ali Calma Vamos Puxar Mais Pra gente Poder Otimizar O nosso Tempo Putz Mas Tem uns Grande Muito Grande Cara Vou tentar Ir Caetano Caetano Que jeito Nossa Olha Que delícia Cara Lembrando Tem hora Que eu até Esqueço De respirar Eu quero Ver Quanto For Aumentando O PA Dos 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 Spots Já matamos 406 Pra gente Poder Pegar O nosso Anel Ó Ó Grandão Porra O bicho Não quer Morrer Mano Agora vai Vai Rapaz Devia ter vindo conhecimento dele pra mim Aí ia ficar muito melhor Pedra negra Absorvição temporal É isso Pedra negra serve pra gente poder dar um pumpzinho nos itens Né Então Toda vez que dropa É muito bom Eu ainda não sei Tipo Questão de valor de itens no mercado Sabe Como fazer grana vendendo itens Isso aí é Próximas coisas que eu pretendo aprender no BDO E aí eu vou trazendo pra vocês Porque o grind pelo grind Tá certo Dá XP Mas a gente tem que aprender quais são os itens Úteis né Que a gente tem que guardar pra poder vender E se você tá assistindo esse vídeo E você sabe quais são os itens Por favor Já me dá essa luz Lembrando que Esses vídeos de BDO que eu tô gravando Mano Não são Tipo Tutoriais Tá Então se Você tá aqui falando Caralho Vou aprender a jogar BDO Não Vocês tão acompanhando O meu Minha evolução 421 Ah velho Esse bicho aqui é muito Putz grila Todo acampamento tem um mais forte Assim Então tem que Matar aquele que tá com 100 vidas ali Vou vazar daqui Ó Aqui tem mais Quando a gente precisa de quantidade Por exemplo Pra fazer a quest de 500 ali O ideal é agrar os pequenininhos Esses pequenininhos aqui ó GG Well played Mas vamos puxar um grande Que tá nesse equipamento Aqui também Nossa Toma esse Critical Strike Aquela Estilingada ali Ela tem um cooldownzinho Relativamente alto Cara Mas quando ela bate É muito dano Pra cima dos caras Esse grande Ele não toma dano Velho É impossível 440 55% O que vai acabar primeiro Tá ligado A nossa poção Ah Chegou a gente aqui E aí mano Porcelino Porcelino tá upando também 440 Não Tô morrendo Para A gente morreu A gente tem o recurso De apertar o V ali Pra poder sair correndo Cara Morri Meu Deus Chegou um cara Pra ajudar Meu Deus Não ajuda nada Ajuda lá Safado Nossa Ele puxou o bichão Eu que não vou ali Tá doido Cara que ela até Perca o personagem No meio da bagunça Bate aqui Vamos fazer Pare 400 Ah Eu tô quebrado Por isso que eu não tô dando dano nos bichos Tem que arrumar os equipamentos Eu vou voltar lá na cidade Ou vou morrer Por esse bichão aqui Cara Que que é isso aqui Que nós estamos enfrentando Cara Ele é Caralho Que que é isso aqui Eu não consigo bater nele Será que é aqueles bichos de quest 455 Vou tentar pelo menos Farmar o nosso anel Antes de Antes de voltar a base Ainda tem 38 poções Então eu posso ficar Spalmando aqui Complexo de grandeza Ficar matando esses bichos grandes Cara Meu Deus Ó Quero os pequenininhos Ó Aqui tá bom Ah Esse é aquele Campamentinho Que eu quase fui de base Né Uh Agora eu mentei meu crítico Venho Cara É muito resistente Esse bicho grande Veio Minha arma Também tá Tá na merda Já sei o que eu vou fazer Já sei o que eu vou fazer Eu tenho uma Eu tenho uma arma Que eu aluguei aqui Na bag Consegui ocupar em combate Consigo Nice Outra Outra ideia Mano Porra Nossa Mas melhorou Mil graus Olha como é que desce A velocidade A vida dele agora Ah Agora você tá fudido Tô sem defesa Mas A melhor defesa É o ataque Nossa Outros 500 Cara Nossa Outra pegada Mesmo Outra 30 30 bicho Tá safe Vem rapaziada Nossa Agora o ataque Sozinho Já leva os caras pro saco Agora dá pra fazer Uns pulzinhos Menor Que a gente já sabe Que a gente vai conseguir Deitar os maluqueira Chega 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 Não Você não Você não Você não Me gai É ele Ai eu tô stunado Terminamos a missão Do anel É isso Oi pegamos 58 Nice demais Puta merda Eu vou morrer pro maguinho Confia Vamos sair do acampamento Cara Nossa Essas missões do espírito negro No meio do combate Não tem como não Tem que ser missão Que me tira Aí Isso aqui vai me levar pra cidade Ufa Só que quando vocês saem do Do acampamento Assim vocês estão Beleza Tô fazendo farm aqui Pá Ai agora liberou Isso aqui Ah vamos finalizar o vídeo Então matando aquele Monstrão mano Nenhum espaço de item Pera que eu tenho que liberar o Pera Pera que eu tô stunado aqui Por conta de outro Pra lá fora Essas paradas Só falta eu morrer Por causa de monstros De outro né De outra pessoa O pet que fica enchendo Minha bag Safado Nice Vamos sumorar o nosso boss Aqui pra poder finalizar o vídeo Então Mas manos Passo de temporada É o guia que a gente precisa né E espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Agora estamos fazendo as playlists Aqui no canal De acordo com os jogos Que a gente tá Jogando né Tem Black Desert Lost Ark World of Warcraft Então ficou bem legal Cara E os bosses desse jogo aqui Eles são Legais Tá ligado Tem os bosses mundiais Nossa Tem bastante coisa Cada um tá matando o seu Tá uma confusão Nossa Eu devia ter equipado o anel antes Metade da vida Safe Nossa Agruma é bicho Nossa senhora Então toma essa xilingada Então Nossa senhora GG Porra Pensa em seus maguinhos de merda Nossa Carregou aquela skill minha Mais forte Bem na hora Mano Bem na hora mesmo Vamos resgatar Recompensa aqui Já equipa Pra quanto foi nosso PA PA caiu pra 85 É porque a gente tá Ah Ah por isso que eu tô sofrendo Mano Se um item quebra Nosso PA vai lá na merda Tá Vamos entregar isso aqui então Rapidex Rapidex Não consigo acertar mais missões Perfeito É isso que eu queria mesmo Espírito negro E bora pra Tá vendo Se você apertar pra voltar pra cidade No meio do negócio A gente sempre 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 dá Aí beleza galera Voltando pra cidade Lembra de dar um upgrade No seu set Dar aquela arrumada nele né Porque ele provavelmente Vai tá quebrado Lembra de comprar poções E aí continua fazendo as quests Principais De acordo com a ordem Que o passo de temporada Vai dando pra você Que aí você vai se encontrando No jogo né Beleza Muito obrigado Manos por terem assistido Esse vídeo aqui 63% Então o próximo vídeo Vai ser a respeito Do nosso despertar Eu falei que esse vídeo Seria do despertar da arma Mas infelizmente Eu não consegui fazer tudo Tipo no tempo hábil né Fazer tão rápido Porque agora Conforme você vai chegando No level 55 56 57 A XP que você ganha É muito menor E você tem que grindar Muito mais pra poder upar né O começo é easy Depois que o bagulho Fica feio Pra nosso lado Safe demais manos Vamos finalizar o vídeo Por aqui então Tamo junto Não esquece do like Se você se inscrever no canal Vai ajudar a gente pra caramba E é um prazer Estar aqui com vocês Mais uma vez Forte abraço rapaz Valeu é nóis